Feliz Natal para você e toda a sua família E todos juntos festejem o nosso imenso de Jesus Rodeados de felicidade e harmonia Natal é Jesus, Feliz Natal Esses são os votos deste que vos fala é de Jesus Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus o Salvador Pois nasceu Jesus